salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox assinatura Game Pass Live Gold e muito mais link na descrição e vamos lá vamos fazer o evento sazonal hoje é a van vamos ver se essa van é boa e um Rimac o que que tem na loja do Forza Tom temos esse Porsche aqui eu não fiz ele ainda eu não sei se é bom eu acho que não é raro eu acho que esse Porsche tem na loja aquele carro de novo aquele carro ali meu Deus aqui o que que tem para gente fazer hoje não tem exibição né vamos começar aqui com essa corrida aqui ó para ganhar um Peugeot 207 classe B para entrar aqui logo ó gente gente eu entrei aqui no evento tem três corridas tá com ícone branco deixa eu ativar aqui ó desativar todos aqui deixar só os eventos sazonais aí você vai ver que tem essa corrida que eu ativei essa aqui essa aqui tem que fazer não pode entrar em outra tem que fazer as três para ganhar um evento eu fiz o empresa gente 2004 tá turnagem tá compartilhada eu tenho que tirar um dia cara para mim olhar os vídeos dos melhores momentos Olha só isso aqui já é a terceira corrida que eu tô fazendo fazendo da categoria desse carro tá tem que fazer três corridas eu só levo um exemplo para galera e às vezes a galera só faz um achando que é só uma corrida mas são três corridas de cada da categoria de carro e ficou bom carrinho viu bom de manobra a aceleração tá legal não tá ruim ele já é a wd tração nas quatro né a wd vamos 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 Que isso, menino Hoje o treino é de perna, hein Depois do evento sazonal Tem que ir lá pra academia Hoje é treino de perna Pesado Tá, vamos lá Vamos trabalhar o shape aí Vamos trabalhar o shape Você tá ligado Olha a chuva Aqui em Goiânia tá chovendo pra caramba também E aí, quem é que vai comprar o grid? Quem é que vai comprar o grid? Tá, vamos jogar o grid ou não? Aceto o Costa com... Oi, Jack, tudo bem? Boa tarde Aceto o Costa com o Petizione Eu vou comprar também Aceto o Costa com o Petizione Bora, bora As casinhas aqui parece um pouco do interior do Brasil, né? Interior do Brasil, essa pequena parte Tem muito lugar que é assim Olha, velho Meu Deus do céu Aí andou o que sabe, hein Aí, aí é pro play de rally mesmo Deixa eu ver aqui É... Agora é mais uma corrida aqui É corrida de rua, né? Vamos fazer... Não, vamos fazer essa aqui Deixar de rua depois Essa aqui a gente vai ganhar uma URUS 2019 Deixa eu ver aqui o que que é Cross Country Vamos lá Bora entrar aqui no evento aqui, ó São três corridas de cross Tá vendo? Uma de circuito Uma de velocidade E outra de velocidade de cross Vou compartilhar esse Ford aqui Pra cross Bora, agora vai Agora vai Não, vamos fazer o trem certinho Vamos fazer o bagulho certo O certo pelo certo Essa aqui é a terceira e última corrida de cross Da categoria desse carro louco Ei, Cross Country Que é o trem chato É a Cross Rapaz, mas tá chovendo Bonito nesse jogo, hein Hoje tá chovendo aqui, viu Representou Representou Tá igualzinho aqui Ei, rapaz Não puxa o freio de mão assim não Que dá ruim Não puxa o freio de mão assim não Que dá ruim Vou bater, vou bater Quase, hein Quebrar tudo Quebra tudo Quebra tudo Quebra tudo Ali A pedra É vai entrar de novo no túnel Não dá pra ver Não dá pra ver nada aqui, rapaz Caraca, velho Olha aqui, ó Eu não tô vendo nada Vou falar pra lá Vou falar pra você Que ideia foi essa, cara Ei, rapaz O cara que inventa esses eventos aqui O cara é doido demais Peraí, peraí Agora sim Agora Agora é correr pro abraço Agora é correr pro abraço Deixa de ser orgulhoso Vou usar retroceder, não Não vou usar, não Vamos ver aqui Agora é corrida Agora é corrida de rua, tá Vamos ver Vamos ver o que tem aqui Nessa corrida de rua Classe B Três corridas, né Beleza Vamos lá Vamos lá Peraí que agora eu olho Salve Lemons Beleza Agora eu leio aí Tudo na paz Ai, ai Pois é O Eu tenho que pegar todas as placas De 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 Viagem rápida Porque eu tô gastando dinheiro Tô gastando dinheiro Pra transportar meu carro A BM Lendária E por que que ela não mostrou pra mim Eu tenho essa BM aí Oi Uai, gente Não mostrou pra mim ela não Eu prefiro andar com ela Ah, é porque esse evento aqui é classe B E ela é classe A, né Que eu fiz Entendi Eu fiz um golfão classe B Não testei ainda Ronda S2000 Acho que é 2013 Que eu fiz Tá andando demais Na classe A Atualizei o Porsche 911 GT2 RS Ficou melhor Eu fiz um Ford também 1930 Eu acho Tração traseira Ficou bom Deixa eu ver qual outro que eu fiz É Ah, esqueci, velho Ontem eu fiz vários carros aí Bora Ah, eu fiz a Aventador SV Eu não tinha feito Aventador SV Ficou muito boa Ficou melhor que a Eu acho que ficou melhor que a SVJ Depois eu vou fazer um vídeo de comparação Vamos Vamos Ixi Quase Quase que eu pulo Fala queijo Beleza Boa tarde pra todo mundo aí Que tá acompanhando a live aqui Tamo junto Só vamos Ó, eu já postei uma lista de top carros Lashk classe A, né? Classe B É, na descrição dos vídeos do canal Qualquer vídeo tem a lista Aqui na live Boa tarde Se inscrever Exclamação FH5 Dicas Tem a lista Então quem não viu a lista Fica ligado Lucas Fala Lucas Bora Muito bom esse carro Na classe B ele é excelente Recomendo Recomendo Muito, muito bom Qual que é o próximo aqui agora, gente? Vamos fazer isso de tirar foto aqui, ó Ah, essa aqui é pra gente fotografar a 812 lá na corrida do circuito do Horizon México Aqui, ó Ela fica perto do festival Horizon, né? E tem aqui, ó Circuito do Horizon México Deixa eu ver aqui Só tá aparecendo ela aqui O pessoal tá lá atrás Eu estou no circuito do Horizon México Você tem que sair de perto da galera lá, tá vendo? Sai de perto da galera Anda um pouquinho na pista Pelo menos atravessa a linha de chegada E tira a foto Vamos ver aqui agora O que, ó Isso aqui é o que? Colecionáveis Bata em 10 bicicletas Beleza Mano, cadê a bici? Tá dentro? Ah Olha aqui a bicicleta Vixe Olha o tanto de bicicleta Pera aí, rapariga Olha aqui As bicicletas Ah, ô Meu Deus Aê Tá bem aqui, gente, ó Aqui É perto da corrida aqui, ó De circuito de cross Vamos ver aqui Qual que é o próximo agora, cara A gente tem esse aqui, né Que é Isso aqui é modo online Ganha 5 habilidades de largada Limpa É, eu acho que é Ó Vamos fazer Esse aqui é qual é? Deixa eu ver Classe B O melhor é Honda NSX Não é esse aqui, não? Tá compartilhada a tonagem do NSXR 1992 Pneu de drag Ah, não acredito Sério? Bora Olha a arrancada do pneu de drag Bravo, né? Nossa, eu perdi a habilitação antiga Então pra mim pegar uma nova Eu vou ter que fazer o BO da antiga Ai, carro Meu Deus O carro não freou Mas, gente, pneu de drag aqui, ó Classe B tá de boa Tá segurando de boa Ih, na velocidade Na velocidade Sai da frente, Jaguar Olha que safado Meu Deus É porque em equipe, né? Eles sejam de propósito Miserável Vagabundo O que que tá atrás de mim aqui? Uma Ferrari Boa A ferra aí é braba, hein, pai A ferra é braba também Olha lá, olha lá O boot, olha o boot A ferra também é braba, hein Olha o boot, olha o boot, olha o boot Olha o boot O boot sem vergonha Vagabundo Bora o wheel Bora o wheel Mas essa ferra dele vira? Meu carrinho é bom de manobra E vira, hein Oh, essa ferra aí Será que nós faz um? Ah, não vou mexer com isso mais, não Isso aqui já tá bom Esse aqui já tá bom Mano, eu não tô vendo nada É a briga de A briga do campeonato mundial do Fusa Ferrari versus Honda No retão aqui ele passa No retão aqui ele passa Se ele não tava arrastando o carro na parede, né Acho que não Vamos Vamos Pneu de drag, viu pai Tá de boa 240 Pô, a Ferrari é boa, filho A Ferrari é boa A gente fez a corrida online e já ganhou aqui o carrinho E nós vamos ter que fazer é tudo aqui Vamos fazer esse aqui O que que é isso aqui? Beleza É pra gente adquirir Obtém, pilote Qualquer carro americano ou alemão Que foi fabricado Antes de 2010 Beleza Beleza Aqui, ó Esse aqui foi fabricado Antes de 2010, tá? E a gente completou Vença um evento de circuito de cross Nós com o nosso carro alemão Ó, vamos entrar aqui É qualquer corrida de circuito de cross A gente tem que vencer uma, né Então vamos entrar aqui mesmo Eu vou fazê-la personalizada, né Esse carro meu tá S1, né Vou colocar apenas uma volta Vou deixar no nível turista Amanhã, limpo Vamos lá Eu coloquei uma volta só No nível mais fácil Porque o objetivo é a gente vencer uma corrida, né Então vamos fazer Pra gente não perder tempo E sem contar que esse carro aqui Não é um carro Pra esse tipo de evento, né Então a gente já Pra não ficar Não precisar fazer uma tunagem De cross Fora, meu filho Isso aqui é a Mercedes AMG CLK GTR, né No final do evento Vai mostrar o nome dela A tunagem tá compartilhada Pra quem quiser fazer com esse carro Bora Prontinho Esse design ficou da hora, né Agora o que? Agora esse aqui, gente A gente tem que ganhar Três estrelas Em qualquer desbravador Tem um desbravador ali Que é muito easy, tá Deixa eu tirar tudo aqui Vou colocar o desbravador Aqui Desbravadores Tem uma aqui que é Ele é easy, né Mas não sei se vai ser easy Pra esse carro, né Eu acho que é esse aqui, cara Ele não tem Ele não é muito longe não, tá Tá ali, né Vamos lá Vamos lá Boa, 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 boa Jeff Jeff Nem tô lá mais Tô lá mais na Baja Califórnia Nessa região aqui, ó Ficar pulando e quebrando o cacto E tal E concluiu Vou fazer os jogos, né Porque só falta um ponto aqui Pra eu ganhar o carro Vou fazer os jogos, então Ó, pra esse evento aqui Já tem a tunagem aqui Do Subaru Empresa Classe B, hein Ganhamos aqui a BMW Toda hora dessa BMW de prêmio Manos Conseguimos pegar aqui O Havan E conseguimos pegar o Rimac O evento tá fácil Não tá ruim não Tá de boa